Os ônibus estão circulando em horário reduzido em Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú, São José, Chapecó e Criciúma. Em Florianópolis, o transporte coletivo está operando com horários de sábado nesta terça-feira e a partir de amanhã passam a circular em horário normal, porém em períodos restritos, das 4 horas da madrugada às 8 horas da manhã, das 11 da manhã às 2 da tarde e das 5 horas às 8 horas da noite. A exceção é Brusque e Itajaí, que ainda mantém o transporte público funcionando em horário normal. Já com relação aos aeroportos, em Florianópolis, a operação do Ercílio Luz deve ocorrer sem limitações até a quarta-feira de manhã. Apesar disso, dois voos foram cancelados nesta terça-feira por falta de combustível em Campinas e Congonhas. Os aeroportos de Joinville, Navegantes e Chapecó operam com normalidade, sem alteração nos voos. Também seguem com normalidade a operação das unidades de saúde em todo o Estado. Apenas as cirurgias eletivas, aquelas que não são consideradas urgentes, estão suspensas por orientação da Secretaria de Estado da Saúde. Já as escolas da Rede Municipal e Estadual da Capital cancelaram as aulas nesta terça-feira. E em Balneário Camboriú e Lages, não haverá aulas tanto nesta terça-feira quanto na quarta-feira. Em Joinville, Blumenau, Itajaí, Criciúma e Chapecó, as aulas estão mantidas. Apenas a gente. Apenas a gente. Obrigado.